Galo, 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 galo. Fala, Márcio Atleticano. Eu sou o Rix, lateral do Sub-20. E agora eu vou contar de onde eu vim. Eu vim de São Vicente, né? A gente chama de Vicentino lá. É uma cidade muito bacana, né? Tem muitas coisas pra fazer. Diversão lá tem a praia, né? E aquele futebolzinho no fim de tarde. Tem o centro também, o shopping, né? Que é muito bacana. Os paulistas gostam muito de ir pra lá. É uma praia muito agitada também. E lota bastante nos finais de semana. De vez em quando tem um showzinho na praia, né? Muito bacana. Eu cresci na Náutica, né? Um bairro muito bacana, tem muitos amigos lá. E gosto muito de passar as férias lá também. Pra mim lá é bacana demais. Um bairro tranquilo, não tem perigo de violência nenhum. Acho muito bacana. Todo mundo que mora lá gosta bastante também. Eu sempre gostei de jogar bola mesmo, né? Nunca gostei de brincar em rosto. O negócio é mais jogar bola, né? Caldo é... Eu tomei muito caldo. Uma vez que a gente foi pular lá na plataforma, que tem lá na biquinha lá, eu acabei se afogando lá. Mas... Acontece. Isso daí é... Quando a gente tá aprendendo a nadar ainda, isso daí acontece. A minha mãe é natural de Governador Valadares. Meu pai de Aracaju, Sergipe, né? E eles foram muito recentes pra lá, eles foram muito novos pra lá. E fizeram a vida deles lá, né? Ah, ele sempre me incentivou bastante, né? Meus pais sempre foram a base de tudo pra mim. Sempre me incentivaram bastante, desde quando eu comecei. Ah, eu fiz a Copa São Paulo pela Portuguesa, né? Joguei na Portuguesa. E depois da Copa São Paulo, alguns olheiros me viram e... Pôde me transferir pro Galo. Eu fiquei uns três anos indo e voltando, né? No caso, saindo de São Vicente pra ir pra São Paulo. Mas depois eu morei lá com um amigo meu. Agradeço muito também. E... Fiquei um tempinho fora de casa assim e agora vim pra cá, né? Convido você aí pra conhecer São Vicente lá. Que a gente vai se divertir muito, vai curtir uma praia. E é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se inscreva no canal TV Galo. Valeu! Seja sócio Galo na Veia. Entre no site galonaveia.com.br